Fala galera, como que vocês estão? Seja bem-vindos a mais um episódio do Cápsula Cash. E hoje a gente também tá sem o Guilherme, o Guilherme não pôde estar participando com a gente. Já falo as desculpas aqui pra vocês da parte dele, ele queria muito estar aqui, você sabe que ele gosta muito de vocês. E hoje a gente tá com duas pessoas que são referências pra gente, que a gente admira muito e por isso que vocês estão aqui também. Mas eu não gosto muito de ficar apresentando as outras pessoas assim, eu gosto que vocês mesmo se apresentem. Então, quem são vocês? Vamos lá. Vai lá Adri, você primeiro. Beleza. Bom, eu sou a Adriana, sou empresária aqui em Arapongas, sou nascida em Curitiba, mas araponguense de coração, porque a vida é toda aqui, então já nem me sinto mais curitibana. A não ser as vezes quando eu arrasto o sotaque pra um lado. Mas eu sou CEO da Hidrogeron e mais nova empreendedora aí no ramo alimentício com o seu 30, que seria artesanal. Nossa! Depois a gente fala um pouco mais, mas inicialmente seria isso aí. E eu sou esposa do Rordão. Ah, com certeza. Mãe da Giovana e do Vinícius. Meus orgulhos. Legal, legal. Bom, eu sou o Rordão. Nome diferente, né? Diferente, cara. Eu fiquei uns três meses tentando... A galera não entende. É diferente, diferente. E, bom, eu nasci em Arapongas, sou pé vermelho, né? Então, sempre morei aqui, estudei, sempre trabalhei aqui também. Trabalho na Hidrogeron já há 26 anos. Passei por várias áreas lá na empresa. E hoje eu estou como... estou, né? Como diretor comercial. Legal. Bom, também tem aí o seu 30, né? Que estamos juntos nessa pegada. Uma coisa totalmente nova, um mercado totalmente diferente. Novos desafios. Mas... Estamos aí. Estamos aí. Vamos lá. Meu, é... Algo que me chama a atenção de vocês é a cumplicidade que vocês têm. Assim como eu já fui recebido na casa de vocês. Sou amigo da Giovana, para o pessoal saber. Giovana é filha deles. E, cara, eu queria saber um pouco, assim, de vocês. Como que vocês conheceram, na verdade, né? Não precisa abrir uma história gigantesca, mas... Eu tenho um pouco de curiosidade, sabe? Eu gosto de ouvir a história das pessoas. Quem que vai começar a falar nisso aí? Como que aconteceu? Eu quero ouvir pelo menos umas duas partes de história ali. Um fala... Não, é que me quis. Não, é que me quis. Bom, vamos lá. Como é que a gente se conheceu, né? Foi na faculdade. Estava lá perdidão, não sabia o que ia fazer e tal. Um amigo falou... Cara, faz faculdade. Você não sabe o que fazer? Faz faculdade. Alguma coisa, algum caminho você vai ter lá na frente. Falei... Beleza. Ficou um ano parado. E no ano seguinte eu fui lá e comecei a fazer faculdade. Bom, foi lá que, na faculdade, na faculdade de ADM, que eu conheci a Adri. Até então nós não nos conhecíamos, né? Só de vista. De vista, sim. No caso, você fazia ADM também. É. Legal. E aí a gente se conheceu. Tínhamos algumas pessoas conhecidas e amigos em comum. Então começou aquele negócio. Ah, vamos num barzinho, vamos sair no final de semana e tal. Começou essa proximidade. E aí a gente ficou muito amigos. Muito amigos. E aí a amizade ficou mais colorida ainda. E aí no final desse primeiro ano... Foi o primeiro ano, né? Foi. Aí já começou a ficar diferente, sabe? Rolar uns sentimentos diferentes. E aí que a gente já começou realmente a ter um relacionamento. Começou a namorar e tal. No final já desse primeiro ano da faculdade. Então você já chegou na faculdade, já começou a descobrir o que você queria e já descolou a gata já. Cara, foi tipo isso. Pra quem não sabia o que estava acontecendo... Saiu super bem. Mas foi engraçado que a gente teve um período bem grande de amizade. Então a gente saía para os rolês junto. Sim. E aí ia para Londrina, ia para Maringá. Só que como amigos. Como amigo. Chegava no rolê, cada um para o seu lado. Cada um para o seu lado. Ah, tipo assim, só a carona ali ou alguma coisa assim. E cada um que seguia ali. Exatamente. Era bem nesse tipo aí. Aí acabava a festa. Não tinha WhatsApp naquela época, né? Não tinha celular. Nem tinha nem celular. Tinha um ponto de encontro, galera. Aqui no final da festa a gente se encontra aqui. Beleza. Se encontrava e voltava embora. E daí voltava embora. Voltava embora. Nossa, foram algumas festas, hein? Algumas. Então vocês eram maladeiros, né? Não deixa as crianças ouvir. Cara, que legal. Muito, 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 muito 10 sabedias. E quanto tempo faz que vocês estão juntos? 25 anos. 25 anos. Nossa. Faz tempo, hein? 25 anos. Caramba. Boda de sei lá o quê, né? Mas é alguma coisa importante 25 anos. A gente esqueceu, inclusive, de fazer festa. Cara, a gente estava viajando, cara. E passou desapercebido, cara. Sei lá, um mês depois. Puta merda. Tinha que fazer, né? Passou a data. Passou os 25 anos. Mas o que importa é que a gente sempre está junto. Que legal. Estudou junto. Trabalha junto. Tudo, tudo, tudo junto mesmo. Mora. É uma amizade muito massa. Mora junto. Mais do que relacionamento, amizade é muito top, sabe? Verdade. Mas é o que eu vejo de vocês, assim. Exatamente por isso que eu quis tocar nesse assunto. Logo de começo, para a gente poder... Para que as pessoas também já vejam essa alegria que vocês carregam aí. Galera, a Hidrogeron. Queria saber um pouco mais da Hidrogeron. Até da sua história ali, como começou. Então, como que vocês entraram na Hidrogeron? Como que tudo isso fluiu? O que é também a Hidrogeron? Então, queria que vocês contassem um pouquinho para a gente aí. Vai lá, Dari. Acho que é melhor. Vou começar contando um pouco da parte da história e depois a gente vai falando dos dias atuais. Bom, quando a gente saiu de Curitiba e veio para Arapongas, a gente teve a oportunidade de ter... A sua família, né? É a minha família. A minha família toda. Teve a oportunidade de ter um terreno concedido pela prefeitura para construir o nosso imóvel aqui, que era onde iria ser construído a Hidrogeron. E a Hidrogeron começou em 96, aqui em Arapongas. Nossa! Construímos a empresa. Inicialmente era na nossa chácara, a empresa. Meu pai é técnico químico, trabalhou na Sanepar muitos anos. E no ramo do desenvolvimento de novas tecnologias para tratamento de água. E ele teve a oportunidade de ir até Cuba, num simpósio mundial, que cuidava da parte da mortalidade infantil, de redução da mortalidade infantil. Tratar a água pensando em pequenas comunidades para levar a água tratada para essas pequenas comunidades. E aí começou um movimento assim. Preciso sair da Sanepar para fazer alguma coisa diferente. É o empreendedorismo já começando a florar ali no coração. Meu pai é um super empreendedor, um cara visionário. Até hoje ele trabalha, não pensa nem em parar. Então é bem visionário mesmo nessa relação ao empreendedorismo. Bom, ele veio para a Hidrogeron, veio a família toda, óbvio. Começamos em Hidrogeron dentro da nossa casa praticamente. E depois que construímos o nosso imóvel, o nosso barracão, o barracão industrial, fomos todos para lá. E sempre com essa pegada, com essa questão do tratamento da água, para as pequenas comunidades. Então a gente começou pequenininho, tratando pequenas comunidades, fabricando uma máquina que é uma máquina geradora de cloro. O cloro que você usa para tratar a água, a gente fabrica a máquina que fabrica o cloro. Caralho! E o princípio básico de funcionamento dessa máquina é água e sal de cozinha. Então, vamos dizer assim, o que foi pensado na época? Em pequenas comunidades, vilas rurais, aldeias indígenas, comunidades afastadas, o que vai ter nessa cidade? O que vai ter nessa comunidade? Sal vai ter, água vai ter. Então, meu pai foi buscar essa tecnologia fora do país, naquela época, em 94, 95, para trazer essa ideia para o Brasil, para começar a produzir aqui essa máquina que fabricasse o cloro, para eliminar todas as doenças relacionadas à água não tratada. E aí a gente começou com umas máquinas pequenas, com esse foco principal em pequenas comunidades. E hoje a Hidrogeron está em 27 estados do Brasil. Todos. Todos os estados brasileiros. Todos, todos, todos. Nosso foco não é mais máquinas tão pequenas, até a gente está mudando um pouco esse mindset para poder voltar a fazer máquinas um pouquinho menores, porque as nossas máquinas são grandes para pequenas comunidades hoje em dia. Todos os meus irmãos trabalham na Hidrogeron. É uma empresa familiar. Cada um com a sua especialidade, cada um com a sua área específica. A gente não interfere diretamente na área um do outro, então a gente tem uma descrição de cargo e funções bem estabelecidas dentro da Hidrogeron, o que é bem bacana e o que deixa a gente tranquilo em fazer o que tem que ser feito sem ficar em uma cobrança familiar. É uma empresa familiar, só que lá dentro não tem nada de... É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa que precisa rodar e que precisa dar lucro e que precisa funcionar. E hoje ela está muito bem organizada do ponto de vista de gestão. Então é uma empresa familiar, contudo com uma gestão muito bem organizada. É, que é um desafio que tem a grande maioria das empresas mesmo. Exatamente. Para não... Porque, cara, se misturar a família com a empresa, normalmente o resultado não é legal. Se não soubesse separar isso no momento do trabalho. Sim. E lá, felizmente, isso está muito bem organizado, muito bem separado. Isso. Então a Hidrogeron tem 27 anos. Inclusive esse ano agora a gente está comemorando nossos 27 anos em 27 estados. A gente está com uma campanha, o nosso time de RH, que é maravilhoso. A Carol, minha irmã, que é a nossa diretora de RH e de marketing, ela está fazendo uma campanha interna com os nossos funcionários. 27 semanas, 27 estados. Uma campanha interna para a galerinha ir usufruir em algum lugar do país onde a gente trata água de piscinas, de resorts também. Então quem for o grande campeão dessa aventura de 27 semanas... E gaja muito time. Vai com a família dentro de um desses resorts que a gente trata a água das piscinas. Que legal, que legal. Isso é muito bom. Então, para a gente falar aqui, a Hidrogeron começou atendendo essas pequenas comunidades. Hoje ela já expandiu, então ela atende os municípios dentro dos estados e também atende os resorts e tudo que se relaciona a isso. Falando sobre os desafios de família. A gente já me deu um overview aqui, um pouco disso, mas não existem conflitos dentro do ambiente de trabalho hoje. É muito respeitoso. Mas como que você consegue tratar a inovação com familiares? Porque assim, se eu trago a inovação dentro de uma empresa, que você é só meu amigo, você não é meu familiar, já é um pouco difícil às vezes eu conseguir colocar uma ideia que você aceite e tal e ok. Como que isso é no âmbito de trabalho com você, já que é familiar, né? Quer falar um pouco sobre isso? Bom... Tua visão... É um pouco disso que eu acabei de falar. Como já está muito bem organizado, muito bem estruturado essa gestão da empresa, então nós não temos essas dificuldades. Ok, já houve no passado, sim. Já teve muitos pontos de vista diferentes. E com isso, houveram alguns momentos que a parte pessoal começava a atrapalhar. Só que muito cedo a gente acabou aprendendo que o quanto antes nós conseguíssemos separar esse pessoal do profissional, nós teríamos mais tranquilidade para poder atrapalhar. Muito bom. Ou seja, então hoje a gente tem isso muito bem organizado. Bom, mas só deixando claro, já tivemos problemas com isso e isso já foi corrigido lá atrás. Então a gente acaba não tendo hoje em dia. Então vamos falar de inovação, vamos falar de cobrar resultado, vamos falar de, cara, isso está errado aqui no teu setor, precisa ajustar ou parabenizar. Cara, é numa boa, o assunto é profissional e todos já compreendem isso. É pela maturidade também, dentro do que vocês têm ali. Então eu posso colocar que foi uma maturidade do time inteiro, dos familiares, de todo mundo entender que é algo para a Hidrogeron e não o que eu estou falando diretamente para você. Porque às vezes quando a gente cobra outra pessoa, a outra pessoa se sente ofendida porque eu estou cobrando. Sendo que estamos fazendo isso e estamos nos cobrando pela empresa, para esse propósito. E tanto isso é legal, Ítalo, que é muito comum isso, me já aconteceu muito. Cara, uma reunião intensa, uma reunião difícil. Que é normal. Tratando um assunto extremamente importante, estratégico. Ou às vezes, poxa, cara, tal setor ou tal setor não estão entregando aquilo, tudo precisa entregar, cobrança ferrenha, forte mesmo. E clima quente na reunião. Cara, a gente sai dali e vai para a casa de um da família e faz um churrasco, sabe? Numa boa, vamos conversar, vamos dar risada. Então, é realmente algo muito... Porque a gente conhece muita gente, conhece muitas histórias. E isso é muito raro acontecer. Com tão... Não sei se é uma frieza, mas essa tranquilidade com que acontece isso, sabe? Então, a gente está em um lugar bastante privilegiado das pessoas compreenderem isso. O local de trabalho, vamos trabalhar, vamos ser sérios. Vamos um cobrar o outro, um puxar a orelha do outro. Cara, saiu dali, vamos fazer um almoço, uma janta, um churrasco, está numa boa, vamos contar a história e vamos viver a vida. Então, está muito legal isso aí. É de ter a maturidade ali do momento mesmo, né? Algumas pessoas que já trabalharam com vocês ali, não sei se diretamente, mas sempre quando a gente toca no assunto hidrogeron, ou se eu tento, que a gente vai conversar depois, o nome de vocês é citado. Só que é citado com muita alegria e, assim, elogiosos a vocês mesmo, sabe? Então, falando um pouco dessa cultura, como que vocês fazem isso acontecer dentro com o time, né? Com todos os colaboradores, com toda a equipe de vocês. Vocês têm reuniões? Como que vocês mantêm o time de vocês motivado? Vocês sabem me dizer boas práticas que vocês fazem hoje, que vocês se recordam? Deixa eu só começar essa resposta e aí você complementa. Que tem um pouco a ver com essa maturidade também da família. Algo muito sério e a gente trabalha muito lá na empresa é treinamento, né? Ah, que legal. Muito treinamento, muito. Muito curso, muito treinamento, muita imersão. Muito ensino, né? Então, a gente vai atrás. Vai atrás de entender, cara, como é que uma empresa tem que rodar? Como é que se entrega resultado? Como é que uma governança, né? Ela é implantada numa empresa? Então, até para que cada vez mais tenha menos o peso da família ali dentro. E, bom, como isso é feito na direção da empresa, consequentemente, isso também é passado para o time, né? Então, cara, treinamento lá é frequente e constante. É muito treinamento, é muita imersão, é muita consultoria. A galera vem trabalhar ali e nos ajudar. Cara, a gente sabe produzir máquinas para tratar a água. Tem muita coisa de gestão que a gente não sabe. Não somos especialistas, a gente não estudou esse assunto. Então, vem a galera nos ajudar e a gente vai buscar esses cursos também, né? Para a gente poder passar isso para o time. Então, é nessa pegada, né, Adri? Sim, sim, com certeza. Eu lembro até na época da faculdade, a primeira empresa que a gente visitou que tinha ISO 9001, lembra que era Fongas? Foi na Nicioli, se não me engano. E, desde aquela época, eu sou uma pessoa apaixonada por processo. Nossa, nem me fala que eu também sou. Ah, amo, de paixão, né? Então, assim... Sistemática. Eu acredito que tudo que a gente evoluiu dentro da empresa, a gente tem ISO, tá? Já fazem muitos anos. A empresa evoluiu demais quando a gente começou a procedimentar muitas ações que eram feitas internamente dentro da empresa. Nomear documentação, nomear projetos, testes informativos, a própria papelada de documentação de RH também. Então, quando a gente começou a parar de pensar com o coração para a parte da estrutura da empresa e começar a organizar isso de uma forma bem didática e ensinar as pessoas a pensarem assim também, que mudou muito o mindset das pessoas que trabalhavam com a gente. Ah, faz isso aqui assim. Tá bom? Não, não tá bom. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, eu acho assim, que as pessoas lembram muito de a gente ou citam a gente porque a gente envolve as pessoas na resolução do problema. Não é somente faz isso, né? Exatamente. Não. Então, quando você consegue envolver uma pessoa ao nível que ela se sente dono, pertencente àquela resposta... Assim, não, eu preciso ajudar a resolver isso aqui. Como que a gente vai resolver? Então, o Rordão faz muito isso com o time comercial dele. Pessoal, a gente tem um problema. A gente tem lá a meta para ser atingida. Como que a gente vai atingir essa meta? Quais são as ferramentas, a parte técnica do que a gente tem que estudar para poder atingir aquele objetivo? E isso também é feito em todos os outros setores. Suprimentos, RH, a produção, engenharia, a parte técnica, que a gente tem técnicos fora da empresa. Esses estados todos que a gente atende são técnicos nossos, técnicos da empresa, que tem lá veículo, que tem equipamento, que tem produtos para poder trocar dentro do estado que ele está. Então, é uma administração, além da administração interna da empresa, é uma administração à distância de todos os técnicos que estão espalhados pelo Brasil. Imagina cuidar de tudo isso. Então, se a gente não tivesse uma metodologia bem implantada e estudada para poder acompanhar, não conseguiria o resultado de 27 anos de empresa que a gente tem hoje. Então, eu acredito que uma boa parte desse sucesso que é a Hidrogeron hoje se diz muito a respeito das pessoas e do envolvimento que a gente buscou fazer com as pessoas que estão com a gente. Hoje, a gente tem funcionários lá que estão com a gente desde o começo. Uau! É. Vão se aposentar e vão ficar lá ainda. Assim como tem pessoas que entraram e que passaram rapidamente porque não compreenderam que tem que estudar, que tem que aprender e ter a cabeça, vamos dizer assim, a cabeça aberta para poder pensar diferente. Pensar diferente é muito importante aí no nosso... Então, Ítalo, onde é que a gente chega com isso? Que é algo extremamente importante para a empresa é pessoas e processos. Tem isso bem organizado, facilita demais a vida. Demais. A gente teve um episódio com o Diego da Caimun que ele fala justamente sobre o assunto, no caso, só um adendo, das pessoas que elas entram dentro da empresa ali e iniciam a sua jornada e com alguns meses elas acabam saindo da empresa. Por quê? Porque a cultura da Caimun e de vocês também que faz muito sentido é assim, essa é a cultura nossa. Nós estudamos, nós nos especializamos, nós resolvemos os problemas e ponto. Não temos preguiça. A pessoa que ela não se sente... Não vou falar que é capaz, mas ela não consegue enxergar essa cultura, ela acaba que ela vai se afastar. Ela se afasta. É um ciclo natural. Por mais que seja chato, porque o legal seria que todos viessem 10 e 10 permanecessem durante 20, 30, 40 anos aí. Mas isso é muito do que a empresa, da cultura que a empresa carrega. E vocês fazem isso com uma excelência muito grande. Vocês já estão em outros países? Pretendem, não pretendem? Nós fizemos algumas importações, algumas exportações para alguns países, mas não é o foco da empresa nesse momento. Não, é o de vocês, não é? Ainda não. Ainda não. Tem muito a ser feito no saneamento básico no Brasil ainda. E esse ano a gente deixou como diretriz, realmente, a gente trabalhar em 10 pontos bem específicos de diretrizes e trabalhar dentro do Brasil. Tem muita coisa para ser feita no saneamento. Muitos estados que a gente ainda... O foco de vocês é aqui mesmo. Precisa atender aqui dentro. Que legal. Muito bom. Rordão, uma pergunta para você. Falando em time comercial. A Adri já deu um overview a respeito disso, de sentar com a equipe ali. Mas e quando a equipe não está entendendo algumas metas, alguns pontos, ou o resultado não está vindo? Às vezes existem períodos difíceis que a gente precisa se reinventar ou fazer alguma coisa diferente. Como que você lida com isso? Onde que você procura refúgio? Se é o estudo? Se é a Adri? Se são amigos? Como que funciona para você hoje? Porque você é diretor comercial disso daí. Você é a chave disso aí para gerenciar esse time. Como que funciona para você nesses períodos? Cara, boa pergunta, hein? Ixi, agora eu peguei o Z, né? Boa pergunta, cara. Desculpa. Onde é que eu vou buscar? Bom, está num momento difícil, o resultado não está vindo. Esse é o caso que você colocou. Bom, a primeira busca é conversar com o time. Com o time de diretores. Então, a Adriana e os outros são pessoas que ajudam muito. Então, a gente senta e é o momento de conversar e de entender. Tá, o resultado não está vindo. Então, eles fazem isso muito bem. O que está acontecendo? Por que não está vindo? O que está sendo feito e não está performando? O que não está sendo feito? Então, primeiro, são os diretores que eles ajudam muito. Então, a gente compartilha. Porque é o seguinte, cara. Você não está vendendo, a empresa não roda. Tem que ter venda. Ok. Tem que ter. É a base. É a base. Então, todos entendem hoje que vendas, que o setor comercial é o mais importante da empresa. De forma nenhuma, menosprezando os outros, não é isso. Mas se não tiver a venda, todos os outros ciclos não acontecem. Sim, sim. Então, eles ajudam demais. Demais. A gente entender o que está havendo. Bom, e depois são os treinamentos. Como a gente já comentou um pouco aqui. É buscar se não está tendo resultado. É buscar um novo treinamento. É buscar uma nova literatura. Que a gente lê bastante sobre o assunto. A literatura técnica de vendas. Então, a gente lê muito para entender se tem uma técnica diferente, se tem uma abordagem, alguma ferramenta diferente que a gente pode estar implantando. Tanto que hoje, cara, até vou fazer um complemento aqui. Hoje, o nosso tipo de venda é venda de ciclo longo. É uma venda técnica. São vendas de ticket alto. E é uma venda que, quando nós vamos lá no nosso cliente, lá no nosso cliente, são muitas pessoas que interferem, que participam da decisão de compra daquilo que nós vendemos. Então, é muito demorado. Seis meses, oito meses para fechar um contrato. Entendi. Então, esse é um formato de venda que exige muita técnica. E exige muito processo. Então, para ter isso, a gente teve que estudar muito, ler muito, muitos treinamentos para colocar todo esse modelo comercial para rodar e treinar todo o time. Então, cara, quem que vai nos ajudar? Fechando aí a pergunta, o time de diretores, que ajudam demais. E a gente buscar todos aqueles treinamentos que nós já fizemos, os livros, e buscar, cara, o que eu não estou fazendo? E, anualmente, praticamente esse anualmente, a gente faz uma imersão num treinamento, num curso diferente para estar reciclando ou buscando algo novo para poder dar resposta para o time. Como que vocês se mantêm motivados hoje? Ok, todo ano a gente faz isso. Todo ano a gente se especializa mais e mensalmente também. Mas de onde vem essa vontade, essa fome? É de vocês? É natural? Ou, às vezes, vocês... Ah, não quero mais... É disciplina? Como que funciona? Agora, estou fazendo perguntas bem, bem tranquilas para vocês. Não, tá, tá, cara. Você está afiado, velho. Eu quero arrancar. Eu quero arrancar. Eu vou falar um pouco de uma coisa que a gente sempre fala na hidrogeron. a gente trabalha com a saúde das pessoas. Quando você tem... A gente acabou de implantar uma máquina no Amapá, fazem um mês e meio, praticamente, e o técnico que veio de lá, um dos técnicos que foram fazer essa instalação, ele fica sediado aqui em Arapongas. Aí, quando ele chegou para mim, ele chegou assim, olhou assim, Adriana, acabei de voltar de lá e parecia que eu estava em outro país. Não parecia que eu estava no Brasil. É muito impressionante. De tão precário, de tão... O povo não tinha água tratada já lá nessa cidade há muitos anos. Meu Deus! Há muitos anos. Então, a privatização do saneamento lá naquela região foi uma boa para a população, que eles não tinham água tratada, água encanada. E, quando a hidrogeron chegou lá e ele veio me contar assim, Adriana, você não acredita? O pessoal vinha abraçar a gente. O pessoal vinha e falava assim, agora a gente vai ter água tratada aqui, não vai ter mais cólera, não vai ter mais difteria, não vai ter mais problema de saúde com as crianças que morriam, às vezes, por questão de água sem tratamento. Então, uma coisa que move demais a gente lá é a hora que a gente vê um funcionário que acabou de chegar de uma instalação de quase 60 dias que eles ficaram lá para instalar, voltar e relatar que foi o prefeito, que foi o governador, que foi a comunidade lá abraçar e bater palma, e, nossa, agora a gente tem água com cloro aqui porque vai matar as bactérias que vai servir uma água de qualidade. Isso aí, cara, é super inspirador. Nossa. De verdade. Porque a gente sabe que isso vai ser o saneamento, a água e esgoto vai ser uma coisa assim que a gente vai ver lá no futuro alguns resultados. e desse pouquinho em pouquinho que a gente vai plantando agora, lá no futuro a gente vai vai colher muita coisa. Então, eu acho assim, o que mais motiva hoje é quando a gente tem um feedback desse aí de um funcionário que foi para lá. O Paraná é outro mundo, a região sul aqui é outro mundo. Totalmente. Quando a gente vai para norte, nordeste, a gente vê que as pessoas realmente precisam de muito que a gente pode oferecer aqui. Então, é muito bacana. Então, Ídalo, complementando o que a Dedi falou, tem um pouco disso, sabe? Hoje, na área comercial, a gente tem que pensar muito assim, cara, qual que é o benefício? O que eu estou resolvendo para o meu cliente? É extremamente importante isso aí, ter isso claro para a gente fazer todo o trabalho que precisa ser feito de marketing e comercial. E o benefício que a gente entrega lá na Hidrogeron é um pouco disso, que a Dedi falou que, cara, é saúde. O resultado final é saúde para a população. Então, cara, isso dá um gás na gente impressionante. Impressionante. Então, essa motivação é muito forte nesse sentido, sabe? De que aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo um bem para a população, é algo muito interessante. Eu não vou ficar falando que, ah, pô, é o meu propósito de vida, também não é isso, sabe? Não vou falar que eu estou aqui para ajudar as pessoas, não é essa pegada, sabe? Sim, sim, sim. Mas de um tempo que a gente vem trabalhando todas essas décadas aí, teve um momento que caiu a ficha e falou, cara, ok que eu tenho que trabalhar, ok que eu tenho que ganhar dinheiro, ok que eu tenho que resolver essa coisa toda, cara, e olha a chance que eu estou tendo onde eu estou inserido, que é levar saúde para as pessoas. Aí você fala, cara, olha a oportunidade que eu tenho na mão. então isso dá, sabe, essa motivação interna, essa automotivação, uma forma assim, muito forte, que dá o gás de levantar cedo e trabalhar e fazer tudo que tem que ser feito. Você fala, cara, preciso trabalhar, logo, vou ter que fazer e trabalhar em algum lugar. Agora, trabalhar e entregar, que o resultado final é saúde para as pessoas, cara, é algo fantástico. Então, cara, isso dá o gás, isso faz a gente não perder a vontade de fazer, perder a vontade de estudar, muito pelo contrário. Isso motiva demais conversar com o time, estudar, motivar a galera, é trazer junto, falar, galera, vocês estão entendendo onde é que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo? Se a gente fechar esse negócio aqui, cara, a gente vai ajudar 100, 200 mil pessoas, às vezes, um milhão e meio de pessoas a depender do local que a gente está implantando. Então, cara, isso dá o gás necessário. Isso dá o gás necessário. Se eu estou ofiado na pergunta, vocês estão ofiados nas respostas, né? Rapaz! É apaixonante. A gente fala da Hidrogeron realmente com muito amor, com muita paixão. É uma empresa realmente... O Cristiano, ele tem uma frase que é muito interessante, que é assim, é fazer o bem sem ver a quem. Sem ver a quem. O tratamento de água é isso. A gente vai lá, faz o nosso trabalho, bonitinho, implanta, resolve, deixa funcionando. A gente não sabe quem é que vai estar, mas estarão recebendo uma água tratada de qualidade, que é isso que a Dery falou. A água tratada significa não ter uma disseminação de algum tipo de vírus ou bactéria, alguma coisa assim. É saúde e ponto. muito legal. Muito, 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 muito 10. Dery, perguntei para o Ordon sobre os desafios que ele tem, como funciona, mas agora eu quero saber de uma CEO. Como que é para você no seu dia a dia, os desafios? Na verdade, vamos começar pelo começo? O que uma CEO da Hidrogeron faz hoje? A gente perguntou isso para o Diego da Caimun, ele falou, cara, o que eu mais faço é conversar com as pessoas, é a linha ativa, enfim. Mas e você? É uma empresa diferente, mas quero entender um pouquinho melhor disso daí. É, o ano passado que a gente fez uma implantação de governança com uma consultoria muito, muito forte no ramo e eu fui designada como CEO. Ah, então é recente também. É bem recente. mas antes de eu ser CEO, eu sou Hidrogeron desde que me conheço por gente. Então, a parte, eu conheço todos os momentos da empresa, tudo aquilo que a gente passou, então acho que isso fica mais fácil para eu poder compreender aonde que a gente tem que atacar a melhor empresa. Como CEO hoje, o que são os meus maiores desafios? Bom, desafios. Os diretores são meus irmãos e um deles é meu marido. Meu Deus do céu. Então, diretor de engenharia é o meu irmão Dionísio, diretor de RH e marketing é a minha outra irmã Carolina, gestão de fábrica é o Zacariel, nós estamos em cinco. É, vai lembrar mesmo, eu não lembro. O Wagner trabalha junto com o Júnior com o Rordão na área comercial, mas meu maior desafio hoje é eu compreender que no momento que eu estiver na empresa eu tenho que tratar eles como diretores e não como meus irmãos. Que legal. Então, muitas vezes que tem que puxar a orelha é muito difícil. É a parte mais difícil ali. É difícil. porque quando você vê assim, a gente tem, a gente faz muitos alinhamentos de estratégia. Então, tem lá aquilo que a gente pretende para esse ano, que veio da nossa análise SWOT, que foi para uma gestão de iniciativas estratégicas e todas as iniciativas estratégicas que a gente pensou para o ano de 2023 tem várias ações dentro dessa iniciativa. Com certeza. Então, o que é mais complexo hoje? Ah, não está performando a, vamos dizer assim, a diretoria financeira. Então, das iniciativas estratégicas que a gente tratou, quais são as ações que não estão sendo feitas? E por que você não está fazendo, Ítalo? Então, isso que é o difícil. E é? É, talvez assim, ah, não estou fazendo porque não deu tempo. Então, assim, é... Outras prioridades surgiram, né? É, outras prioridades. Então, a dificuldade maior é mudar esse pensamento de não estou cobrando meu irmão ou minha irmã. Estou cobrando o diretor da empresa que é responsável por aquela ação que tem que ser feita. Então, isso é o mais difícil. E, para mim, eu gosto muito dessa, de lidar com as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, de trocar experiências. então, quando a gente se reúne, igual o Rordão falou, a nossa reunião de diretoria, a gente realmente faz a... todos participarem e darem as suas sugestões. Essa é a parte gostosa, porque são pessoas, assim, excepcionalmente... sim. bem treinadas, têm um conhecimento formidável, têm um conhecimento, assim, não só da coisa em si, mas uma visão muito grande de mundo, né? São pessoas que viajam muito para fora do país, a gente sempre está buscando informação fora para trazer para dentro da empresa. Então, eu sinto muito orgulho da minha família e da empresa que a gente está construindo. Meu pai também traz muita bagagem, ele é um cara bem visionário. aonde ele está, ele vê alguma coisa errada, ele... vamos transformar isso num produto. Ele já vem com a ideia, às vezes ele já quer colocar para funcionar... ops, olha, me empolguei. Quer colocar para funcionar a ideia que ele trouxe na hora, eu falei, calma lá. A gente pode... O não também é. Calma lá, a gente pode transformar isso num produto, mas vai ter que passar por algumas etapas aí, tá, pai? Então, falar isso para o pai é meio difícil. Para o pai, é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente aprendeu a fazer isso com o tempo, cara, porque senão ia virar uma bagunça total. Cada hora ia ter um produto diferente na empresa se a gente não barrar. Mas aqui, comigo e com o Gui, é a mesma coisa. O Capsula Cash é um fruto disso. Esse Capsula Cash, a gente pensou ele... Quando eu pensei, na verdade, fazem seis meses, se eu não me engano, seis ou sete meses, ele está se concretizando agora. Por quê? Porque existem processos, não era o momento da agência... Não era o momento, no momento, eu ia falar, mas não era o momento da empresa ter esse podcast naquela época. Por quê? A gente não tinha tempo. Então, a gente vai colocar mais uma atividade porque a gente acha legal. Entende? E cadê o propósito disso? Então, a gente estudou e fizemos o investimento. Falam, cara, agora a gente consegue fazer, vamos fazer. E estamos cumprindo com isso. Mas essa questão de querer chegar já com mil produtos, de querer implementar... A gente tem muito também, tá? O Gui chega em mim toda hora, eu chego nele toda hora e eu também tenho cola Gui. Então, eu acho que é assim. E tem que ter esse respeito mesmo, sabe? Porque senão, às vezes, começa... Ah, ele pode começar a achar e eu também que... Ah, está me barrando. Ah, está me travando. Então, tem que ter essa maturidade que é algo que eu vejo nos negócios hoje mesmo, sabe? É da pessoa, ela não se doer, mas dela entender o que é melhor para a empresa no momento. Não é a vontade do Ítalo, não é a vontade do Guilherme. É o que é melhor para a cápsula. É isso aí. Entende? E o não faz parte disso, E o não faz parte. A questão é como a gente recebe isso. Porque tem... Porque quando surgiu em seis meses atrás, que eu tive a ideia, eu falei, nossa, eu quero fazer, não sei o que, vamos fazer por causa disso, 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 vai ser super legal. E o Gui falou, mano, acho super da hora. Massa. Mas, ó, a gente vai precisar arrumar tempo. Ok. Aí eu já falei, ixi. Aí eu falo, meu Deus, quando que a gente vai conseguir arrumar tempo? Então, naquela hora já é um baldinho de água fria, né? Então, e como que se manter motivado nisso? E os projetos que eles realmente acontecem, porque era para acontecer ali e tal também. Então, tem tudo isso. Mas muito, muito legal os desafios assim que você tem. E realmente, pelo lado familiar, é um pouco mais difícil, isso, mas acaba que a maturidade resolve essas questões aí. E com o tempo também a gente vai aprendendo tudo, né? Vamos falar um pouco do Seu 30? Bora, bora lá. O Seu 30 é uma pizzaria aqui da cidade. A gente tem o prazer de atender vocês com a pizzaria. Mas eu quero que vocês contem também para o pessoal sobre a história, sabe? O propósito eu gosto muito, mas o pessoal às vezes não sabe como que é. E eu queria saber isso mesmo, né? Vocês sempre têm uma história muito boa. E aí, o que é? Como começou? Não é simplesmente um negócio, né? Não é só isso. Tem um propósito por trás ali, uma história, na verdade, por trás. E aí? Vou contar um pouquinho? Então é o seguinte, tem uma história e essa história se tornou um propósito, né? Então vamos lá. Lá no começo, lá na faculdade, depois que a gente estava já namorando e tal, o que nós tínhamos vontade de montar um negócio? O que era esse negócio, Ítalo? Mentira, que é uma pizzaria. Não, não era. Mas era um bar. Era um bar. Nós tínhamos vontade de montar um bar, um boteco. Cara, a gente vê tanta coisa legal fora, né? Londrina, Maringá e tal. Por que aqui não tem os lugares legais? Mas daí não foi possível, né, cara? A gente foi trabalhando e tal, veio os filhos e tal e ficou. Bom, isso vai ter conexão daqui a pouco. Bom, aí o tempo passou e tal. Aí, né, a Adria adora cozinhar, ela tem um dom para isso aí, né? Tem um bom senso, né? Tem uma qualidade diferenciada para isso aí. Bom, e comida, família grande, já viu, né? Sempre é uma festa. Sim. Então beleza. Então a festa lá em casa é bastante comum, sempre foi bastante comum. e chegou um momento assim que ela falou, cara, vou começar a fazer pizza. Vamos dar umas pizzas aqui em casa, né? Sempre churrasco ou algum outro tipo de prato. Vamos fazer pizza? Ah, legal. Como você vai fazer pizza? Brincando. Fazia e tal. Em casa mesmo? Em casa. Forninha lenha. Um forno a lenha. Olha. E a galera curtia, pô, gostoso pra caramba e tal. Aí, mas foi-se muitos anos fazendo. Aí chegou um ponto que ela falou, quer saber? Eu vou estudar isso aqui, eu vou fazer um pouco melhor. Vi algumas coisas e tal. Aí já começou, já foi picado ali já, né? Pelo bichinho. Já. Aí ela começou, cara, fez um, outro, 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 fez vários treinamentos e voltou, após os treinamentos, vamos treinar com a família. Aí a família falou, nossa, agora tá diferente isso aqui. E aí começou a sair pizzas muito diferenciadas. Sim. De novo, numa boa, só pra família, reunir os amigos e tal. só que com o passar das festas, né? Vinha um e falava assim, ô, isso aqui, pô, vocês não abram a pizzaria, cara? Conversa fiada, pô, não vai abrir a pizzaria, nada a ver, né, cara? Só que, foi recorrente isso aí, cara. Então a família dando, fazendo esse tipo de comentário, amigos fazendo esse tipo de comentário. Como foi muito recorrente, né? A gente chegou num ponto e falou, cara, e agora? Será que a gente monta um negócio, a gente abre uma pizzaria, pô, mas hidrogeron, como é que fica a história? E o tempo pra fazer isso? E o tempo, aham. Não, é conversa fiada, deixa quieto. Só que foi indo, foi indo. Isso foram vários anos, tá? Vamos, vamos, então não foi de uma semana pra outra. Não, mais, mais de dois, uns dois anos conversando. Dois anos. Uns dois anos. Só alinhando o projeto. Não, dois anos pra ter o start da ideia. Aí a gente falou, vamos, vamos. Então vocês foram teimosos, mentira. Aí tem uma pessoa que é muito rápida e tem outra pessoa aqui que é muito processo. Leandro, calma aí, eu preciso de um plano de negócio. Sim, sim, aí vamos desenhar, vamos escrever o plano de negócio. Tudo, tudo. Cara, foi um ano escrevendo isso aí. Um ano? Por quê? Porque, cara, a vida tá acontecendo, sim, gerou rolando, eu tenho viagens frequentes e tal. Cara, a hora que dava, a gente falou, vamos parar, vamos estudar, vamos fazer isso, muita pesquisa, né, cara, sobre o mercado de alimentação, que a gente não entendia nada. Sim. Vocês tinham um produto muito bom, só. 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 Produto muito bom. E aí... E um plano de negócios, escrito, uma boa parte dele. você já... Ah, entendi. Você já tinha, então, também. Estava começando a escrever ali, né? Isso. Aí a gente concluiu com o plano de negócio, falou, cara, sabe quando você olha, principalmente os números, e tal, cara, tem um negócio legal aqui. Pode ser que dê boa aqui. E aí você olha para aquele contexto, daquele momento, e você olha para o mercado aqui da cidade, e fala, cara, não tem nada parecido com isso. Então, ou aquele contexto, daquele momento, foi algo que falou, cara, então tá, o que eu posso entregar, que não tem aqui? Então, foi a visão de mercado que nós tivemos naquele momento. Bom, e aí que a gente falou, bom, temos o produto, o plano de negócio é legal, e ele se mostra viável, o que a gente vai fazer? Aí vem a história do propósito. Sim. Cara, de tudo que a gente viu, fora da cidade, fora do Brasil, a gente falou, cara, não pode ser só uma pizzaria. Sim. Tem que ser um negócio diferente. Aí a gente veio com o propósito de entregar algo, realmente, uma experiência diferente para o nosso cliente. Então, por isso que, ok, o produto já estava muito bem elaborado, a gente foi para elaborar a casa, o restaurante, como que ele deveria ser. Então, por isso que ele tem uma pegada muito diferenciada, na decoração, na luz, como os ambientes foram pensados, na música, porque, eu sempre fiquei muito incomodado, cara, por que a gente vai num lugar e não tem uma música para que a gente consiga ouvir? Cara, fica aquele negocinho, cara, eu tenho a mesma, a mesma percepção. Independente do estilo, você entra num lugar, cara, não tem experiência nenhuma ali. Você olha, tem uma caixa de som no teto, mas você não escuta a música. Sim. Então, isso sempre me incomodou muito. E lugares que a gente já foi... Pode continuar. E lugares que a gente foi... É o nosso alarme automático. Todo podcast, ele aparece. Ele é exibido, ele quer participar. É para avisar a gente que está quase na hora. E aí, cara, a gente falou, cara, a gente vai ter que entregar um negócio diferente. Então, a pessoa não vai vir aqui só para comer a pizza. Ela tem que vir aqui e se sentir muito bem. Ela se sentir abraçada pelo lugar, se sentir no lugar confortável. Sim. E aí, é outra coisa que a gente falou, cara, mas a pessoa vai vir aqui toda arrumadinha, tal, tal. Não, vai ser um lugar descolado. Que legal. No dia que você está aí agora, cara, bem à vontade de camiseta, cara, você vai lá numa boa. Sim. Então, foi aí que veio a história do propósito. Cara, já que a gente tem tudo e essa vontade, desde lá da época de faculdade, depois veio, teve o produto, teve o plano de negócio, a coisa foi bacana. A gente falou, cara, vamos entregar algo diferenciado. Vamos buscar algo diferenciado. E aí, nasceu o seu 30, cara. E o nome em si, eu sei que também tem uma história, não foi somente isso daí. Então, conta um pouquinho para a gente também. Quando eu fui atrás dos treinamentos, para desenvolvimento da pizza napolitana, que a gente fala que é uma pizza muito comum no sul da Itália, que é esse estilo de pizza que a gente faz, a nossa ideia era realmente trazer um produto diferenciado aqui para a cidade. E, na Itália, não se come pizza P, M, G, GG. A pizza tem um tamanho único. Eles até chamam que é uma pizza individual, apesar de ser uma pizza para duas pessoas. E o tamanho da pizza é de 30 centímetros. A pizza napolitana contemporânea é uma pizza de 30 centímetros. Daí, dentre todos os nomes que a gente tinha pensado, do nada, eu falei assim, gente, o apelido do meu avô, que serviu a aeronáutica, que é a parte italiana da família, é seu 30. O número dele na aeronáutica era 30. Tudo falava. Tudo falava e direcionado para o mesmo alinhamento de pensamento ali. E, quando a gente era criança, a gente não chamava o meu avô pelo nome dele. Valdemar era o nome do meu avô. Valdemar Rosseto. Todo mundo chamava ele de seu 30. Até os amigos, as filhas, os netos, os bisnetos. Era vô 30, vô 30, vô 30. Daí eu falei, rapaz, esse nome pega. Vamos no seu 30. A pizza é de 30 centímetros. Remete à questão da Itália, da família que veio de lá e tudo mais. Faz uma cultura forte. Então, eu falei assim, vai ser seu 30. E aí, do ponto de vista de marketing, um nome curtinho, fácil de falar. Sensacional. Sensacional. Remete ao tamanho da pizza. Não, sensacional. É incrível. Deu uma baita conexão tudo isso, cara. Quando vocês começaram as conversas com a gente, a gente começou a entender a história de vocês ali, a pizzaria em si, eu falei, uau, que legal. É, bem curioso. E isso foi engraçado, que a gente olhando e disse, cara, já tem esse nome? Ah, vamos pesquisar. Ah, pesquisa, pesquisa. Não tem. Primeira ação, registra a marca. Registraram, com certeza. Já está registrado. Já está registrado. Já vai certo. Que legal. Alguns meses antes da gente abrir o CNPJ, nós já entramos com o pedido de registro da marca. Que legal, cara. Que legal. O nome da agência não ia ser Cápsula, ia ser Base. A gente deixou como Cápsula, porque Base já tinha. É. Mas é um outro podcast, é uma entrevistada que a gente... A gente veio entrevistar vocês. Isso, isso. É verdade. Mas o seu 30 surgiu dessa junção de tudo. Caramba. De querer fazer alguma coisa diferente, de trazer a pizza. E a gente sempre quis fazer alguma coisa com música, né? É, é verdade. Que tivesse. Porque são apaixonados. Que a gente falou, cara, tem que ter música, velho. E aí o estilo musical que a gente gosta, que é rock e tal, que tem tudo a ver com isso aí. Cara, mas será que vai rolar? Pô, a cidade tão do interior... Será que não tem que ser sertanejo? Aí vai a gente discutir, conversar, pensar. Não, cara. Tem que ser diferente. Porque todo lugar que a gente... Todo não, mas a maioria que a gente vai, vai estar rolando um sertanejo. Cara, vamos ser autênticos também nisso. Nisso. Dê um estilo musical diferente também. Sim. É algo que vocês já gostam, né? Sim. E é aplicado dentro do negócio ali com a cultura que vocês já conhecem. Que legal. Muito bom. E o que a gente viu muito disso, né? Nas viagens. E a gente... Isso é muito claro, principalmente nos Estados Unidos, cara. Você vai no lugar e está tocando aquele estilo de música, independente de quem está ali. E a gente olha para aquilo, né? Eu olhava sempre assim, cara, mas não é todo mundo aqui que curte esse estilo de música. Seja ele qual for. Tem lugar que você vai estar tocando um eletrônico, pancadão e tal. Pô, aí está todo mundo ali, está comendo, está bebendo, está curtindo. Cara, espera aí, cara. O estilo musical é bacana, né? Porque para compor toda essa experiência e tal. Mas não significa que aquela galera que está ali curte aquele som. Então o que vale é a experiência de estar ali. Então para essa experiência, vamos colocar o rock para compor isso aí tudo, né? Com a trilha sonora de rock. E que ficou legal, cara. Ficou bacana. Então é de novo, é criar algo diferente, cara. E como que é... Não vou falar passar o bastão, mas como que é envolver os filhos de vocês nesse negócio, né? No seu 30 em tempo. Porque eu sei que eles são muito envolvidos. São. E se a gente falar de filhos que iniciam nesse processo com os pais, é muito difícil. Porque geralmente tem muito filho que é rebelde, não quer saber nada. Mas com vocês não. Com vocês a história é totalmente diferente. Vejo eles dois muito engajados. E como que é para vocês hoje... Eu sei que é pela educação que vocês oferecem a eles, mas como que é para vocês hoje gerar essa cultura de valor nele, sabe? Porque são duas pessoas que são extremamente educados, respeitosos, pessoas muito boas, sempre tratando a gente muito bem, muito numa simplicidade absurda. Como que é para vocês... Falando em seu 30 hoje, né? Como que vocês conseguiram envolver eles nesse projeto? Cara, de novo, vem o aprendizado do tempo de Hidrogeron, que, cara, ajudou demais. Foi uma baita domiscosa. Então, isso contribuiu demais. Para quê? Para a gente entender como é que a gente resolve isso. Diálogo. Muito diálogo. Muita conversa. E, cara, houve um momento também deles assim que eles também estavam indecisos. Do tipo, cara, bom, trabalhar na Hidrogeron. Eles já tinham isso claro. Nós não queremos. Isso eles já tinham muito claro. Seu 30 montou um novo negócio. Então, houve a dúvida também para eles lá no começo. Puxa vida, mas eu vou trabalhar com uma empresa, alimentação, mercado, um segmento. Puxa, não tinha até então conhecimento, familiaridade e tal. Então, no comecinho, foi assim, puxa, eles falando com a gente, mas não sei. Mas o que a gente procurou? Vamos conversar. Vamos conversar. De novo, volto um pouco naquilo que, isso para mim é algo muito claro. Galera, vai ter que trabalhar. Sim. Seja onde for, vai ter que trabalhar. Tem que trabalhar para ter o sustento e querer fazer o que vocês querem fazer da visa. Tem que trabalhar. Bom, que tal aqui, cara? É um negócio, um negócio novo, fomos explicando tudo dentro do nosso conhecimento. Claro que a gente conhece não tão quanto outros aí do mercado de alimentação, mas por tudo que a gente nesse um ano já de empresa, um ano do plano de negócio, a gente realmente caiu de cabeça. Então, a gente estudou muito e a gente foi passando para eles as nossas percepções com a experiência que nós temos de tocar uma empresa. Então, nesse um ano que vocês... Nesse um ano, vocês já estavam trabalhando a ideia com eles também. Já, já. Nesse um ano de plano de negócios, eles já estavam participando e a gente sempre posicionando eles. Galera, olha que legal o mercado de alimentação. É assim, o mercado de pizza, assim, tal, 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 tal. Olha aqui na cidade. A gente começou a ter um outro olhar, não só de consumidor aqui para a cidade, sabe? Mas um olhar empresarial e fala, cara, tem essa... Está acontecendo isso, aconteceu aquilo, olha a percepção disso, o produto falta aqui, preço ali, não sei o que, como é que eles se comportam, como é que eles... Reagem a tudo isso. das empresas, né? E aí que a gente foi conversando, cara. Mas assim, não dá para falar aqui quantas horas de conversa, é muita conversa. E aí eles foram compreendendo, foram compreendendo, foram percebendo, né? E aí foi havendo o envolvimento deles com a empresa. Então foi uma coisa assim, na pensada da nossa parte, que a gente falou, cara, é importante eles terem a ciência. Sim. Se vier um não depois, é um não consciente. Beleza. Vou tratar, vou trabalhar com outro, em outro mercado. Mas eles entenderam que era uma oportunidade bacana de eles aproveitarem isso tudo, tudo dentro de casa, uma outra empresa familiar, mas que eles teriam condições de ter um negócio bacana, legal, diferenciado, e já ter um negócio para eles tocarem. Acabou sendo uma facilidade sua para eles. E aí todo esse envolvimento deles, cara, é fantástico. realmente são duas pessoas que hoje estão muito empenhados, sabe? Tem uma dedicação total, e são pessoas muito inteligentes, então tem sacadas. Então isso ajudou muito. Aqui tem duas pessoas mais já experientes, que juntou com o ponto de vista de pessoas jovens, cara. Então a gente vai discutir, cara, principalmente, cara, o que a gente faz no Instagram? Putz, tem sempre o ponto de vista deles. Porque a leitura deles é outra, cara. Então ajuda demais. Sim. Ou o trato com a experiência do cliente, que é a nossa grande preocupação, tem o ponto de vista deles também. Então, cara, quando juntam nós quatro, a discussão é extremamente produtiva e profissional. Mas, assim, o envolvimento deles é com conversa e com mostrar para eles que, obviamente, eles já entendiam que tinham que trabalhar, mas mostrar para eles a oportunidade que se estava construindo. Então eles compreenderam essa oportunidade. É mais ou menos por aí, né, Adri? Adri está quietinha. É mais ou menos por aí. Sensativa. Mas é o diálogo mesmo ali, né, que vocês... O diálogo foi, assim, cara, fundamental. Fundamental. Porque não adianta aí, Italo, chega assim, Italo, você vai ter que trabalhar aqui, cara. Se vira. Com imposição. Não rola, Não rola. Não rola. A gente sabe de muita gente que trabalha e rola. Só que desconfortável, desmotivado, faz porque a família está pedindo. Cara, até hoje a gente escuta isso. Cara, o meu filho vai ter que estudar determinada universidade, determinado curso, porque eu quero. A gente não sabe se o cara quer ou não. Se a menina quer ou não. O que eles querem fazer. Então, é delicado. Cara, é aí que a gente vê profissionais desmotivados, profissionais sem sucesso. Cara, está muito ligado com isso. E o que a gente conversa muito, eu e a Adri, tipo, cara, a gente tem que fazer diferente dos nossos filhos, cara. Tanto que eu sempre pensei assim, cara, a escola do jeito que está hoje, ela não está legal, cara. Sim. Não está legal, porque não constrói cidadão. Fica só replicando um negócio lá hoje, que hoje você pega isso aqui, as respostas já estão aqui. Então, a gente tem que aprender a fazer o quê? Análise daquelas informações, e não mais ter as informações, Sim. Porque ter informação é fácil. Sim, exatamente. É, às vezes eles ficam até bravos com a gente, assim, pessoal, vamos analisar isso aqui. Ah, meu Deus do céu, de novo. Mas a análise é muito importante, né? É, com certeza. Tem o pensamento crítico, tem que estar sempre ligado, aguçado. Sim. Senão você fica só replicando, cara? É, então a gente quer... Só replicando as coisas e não evolui, não cria algo diferente, não tem uma sacada. É tal do Ctrl-C, Ctrl-V, não funciona lá em casa, não. É... É no 880. Tem que criar. Tem que criar. Tem que criar, tem que imaginar, tem que pensar lá no futuro, o que pode ser feito diferente, não fazer aquilo que as pessoas já estão fazendo, pensar realmente no algo diferente, porque de coisa igual já tem muito. Então, isso é tão forte que isso a gente mostrou muito para eles. Beleza, galera. Vocês querem trabalhar em alguma empresa? Vocês vão lá. Vocês vão trabalhar no jeitão daquela empresa, na cultura daquela empresa e o que vocês vão conseguir criar? Pode ser que consiga. Mas é muito difícil também você criar algo dentro de uma outra instituição. Exatamente. É difícil. Eu sou os nossos da cápsula e às vezes é difícil a gente colocar coisas novas, porque tem o posicionamento da cápsula, tem o posicionamento do Guilherme, tem o posicionamento do nosso time, que tudo é avaliado. Exato. Tudo é avaliado. É o ponto de, cara, isso é legal, mas... Será que é o momento? Então, tudo tem isso aí também. Então, fechando aí a tua pergunta foi, como é que eles se engajaram tanto assim? Cara, muita, muita conversa, muito diálogo, muito, muitas noites, de a gente conversar assim, três, quatro horas assim, e até uma da manhã, duas da manhã, conversando, compreendendo. E tendo a paciência de vocês também, eles também. Porque são muito jovens, então é natural algumas coisas. Pô, pra que isso? Calma, cara, isso é importante por isso, por aquilo. Então, muita paciência. Isso aí é construção. Uma construção. Que legal. E houve um momento, cara, que a hora que você vê, cara, aquela chave virando, e eles, com todo esse comprometimento que eles têm hoje, você fala, cara, valeu a pena. Valeu a pena, a cada minuto daqueles bate-papos lá. Que legal. Não, mas eles, eu não tenho palavras pra falar. Eu não sou tão próximo do Vini, sou mais próximo da Giovana, mas eu não tenho palavras de ambos, como me tratam, ou como são, e como são dedicados às coisas. Que é o que eu gosto. Porque a gente acompanha pessoas de muitas idades, né? Eu consigo conviver com pessoas bem mais jovens. Você é um cara que conhece muita gente, cara, então... Mas é pela necessidade que a gente teve mesmo, que eu tive, na verdade, né? Precisei aprender a amadurecer nesse sentido muito rápido. Mas, assim, eles são diferentes. Pode deixar isso claro pra eles lá. Legal, legal. Deixa... Eu queria saber de vocês, e aí um por vez, cada um na sua visão, mas se existe algo que vocês mudariam lá atrás, se existe algo que vocês falaram assim, talvez se eu tivesse me esforçado mais atrás nisso, ou não, ou toda jornada ela é válida, mesmo com os erros de vocês, e qual mensagem vocês deixariam pro futuro? De vocês como pessoas, sem envolver muito empresa, sabe? Mas de vocês mesmo, nesse sentido, envolvendo... Pode até ser envolvendo empresa, filhos, porque tudo se converge, né? Mas qual a mensagem de vocês aí? E aí eu quero a visão dos dois, tá? Quem vai conversar pro outro, depois falar... Quer falar primeiro? Quer que eu falo? Vamos lá, deixa eu falar então, tá mais tranquilo? Tô pensando aqui. Pensa aí. Cara, lá atrás, eu tenho muito claro isso pra mim, muito claro. Se eu tivesse estudado mais, eu teria acelerado muito mais os resultados profissionais e pessoais, sem sombra de dúvida. Mas estudar não é, igual a gente tá conversando aqui, não é ao estudar essa coisa de, ah, de ir lá na universidade, quatro, cinco anos. Não. Não é isso. É buscar aquele assunto específico, fazer os treinamentos, as imersões, isso tudo que tem muito hoje. E muitas vezes, muitas pessoas olham de forma desconfiada. Pô, lá o cara com curso, tal, não sei o quê. Porque tem muito, né? Tem muito. Realmente causa uma certa estranheza pra algumas pessoas. Mas é muito importante, cara. É muito importante. Claro, você tem que tomar cuidado, a instituição, a pessoa que tava fazendo aquele treinamento, tudo, mas obviamente tem que tomar cuidado com isso. Mas, cara, a gente tem um ganho de tempo com isso que é fantástico, cara. É muita coisa que você aprende. É muita troca de experiência com outras pessoas que estão no mesmo estágio que você, que tem as mesmas dúvidas. Então, o que eu mudaria, se possível, lá atrás, há 15 anos atrás, cara, é ter buscado mais isso. Se eu tivesse buscado, tivesse implantado, com certeza, muitos resultados teriam sido acelerados, sem sombra de dúvidas. Principalmente na área comercial, que eu tô envolvido e tudo mais, e que a gente aprendeu, que é processo, tipo de venda, como tratar as pessoas, como criar rapport com as pessoas. Ou seja, todas essas questões de técnicas comerciais que se tivesse aprendido isso antes, teria implantado antes e teria obtido resultados mais cedo, muito mais rápido. mudá-lo atrás, teria mudado nesse sentido, sem sombra de dúvida. Eu acho que seria algo realmente muito importante, por tudo que eu conheço hoje. E a mensagem que eu deixo, cara, a mensagem é isso que a gente fala muito lá em casa, sabe, o que a gente já conversou um pouco aqui. cara, a informação tá aí. Hoje, você vai, tá no computador, no telefone, a informação tá aí. Cara, tem que aprender a tratar essa informação. A gente precisa aprender a criticar essa informação. A gente tem que aprender o que utilizar dessa informação e aí criar alguma coisa com isso. E não simplesmente ficar replicando. Então, a minha grande preocupação com a educação é nesse sentido, né? A escola tá aí, ela fica só passando aquele conteúdo que não cria nada pra pessoa. A pessoa sai da escola, mas ela não tem uma uma formação no sentido de saber lidar com as pessoas, de saber lidar com finanças pessoais, ela não sabe se comportar, ela não tem análise crítica dos assuntos, ou seja, lê um texto, pan, tá tela azul, porque não sabe interpretar aquele texto. Então, algo que a gente, que eu acredito que é extremamente importante, cara, é aprender a analisar as coisas de forma crítica. Ter um raciocínio crítico pra tratar os assuntos. Muito bom. Porque ter a informação tá fácil. Porque houve aquele momento, quando eu estudei, onde que eu vou buscar a informação? Era livro. Sim. Ok. Então, a gente tinha que ir pra escola pra aprender aquele assunto. Opa, detenho o assunto. Então, a gente detinha tanta informação e depois aprendia a analisar isso aí. Hoje, a informação, eu não preciso mais realmente gravar aquilo na minha cabeça. Eu preciso saber o quê? Lidar, tratar, analisar aquela informação e dar uma resposta. Ou pra alguém, ou no trabalho, ou pro amigo, seja lá o que for que eu vou fazer. Então, cara, aprender a analisar. E as pessoas estão com muita preguiça de fazer análise, cara. Muita preguiça. Mas concordo muito, eu tenho uma frase que eu falo que o questionamento gera sabedoria. Sem dúvida. Porque quando você ouve algo, ok, você aprendeu aquele algo, seja bom ou seja ruim. Mas o questionamento sobre isso determina como eu posso reagir, se isso é bom ou não pra mim, e quais atitudes eu posso tomar futuramente ou nesse momento agora. Então, o questionamento pra mim gera muita sabedoria. E o que você falou tem muito sentido. Então, rapidinho, só pra dar um exemplo, a gente vai ver uma informação. Ah, a taxa Selic está em tal percentual. É a informação. É a informação. Simples, tá ali. Agora, o que eu faço com isso? Poxa, tá subindo, cara, que cuidado que eu tenho que ter com as minhas finanças pessoais e com a empresa. Não, a taxa está descendo. Tá, tá descendo. O que eu faço com as minhas coisas pessoais? O que eu faço com o meu trabalho? Então, veja, aprender, cara, a analisar isso aí. Essa é uma coisa extremamente importante que a gente não está, tem muita gente que não está dando atenção pra isso, que é super importante, né? Dri? Muito bem. Olha, de toda essa minha jornada de hidrogeron com 27 anos de empresa e agora com um ano de seu 30 e da onde eu vim, vamos dizer assim. Você tem ideia que eu fiz magistério, cara. Eu adoro ensinar as pessoas, adoro falar, gosto de tratar muito com as pessoas. E eu sou uma pessoa muito de humanas, diferente do Rordão, que é um pouco mais analítico, um pouco mais de exatas. Se eu fosse olhar lá atrás o que eu faria diferente, que foi a pergunta que você fez, eu acredito que eu daria mais atenção à parte da neurociência da cabeça, realmente, da forma de pensar das pessoas. Porque durante muitos anos na empresa e também na minha vida, eu fiquei muito focada em fazer. Em fazer. Não, tem isso, tem que fazer. Tem isso, tem que fazer. Tem isso, tem que fazer. Eu sou tipo multitarefa. Ah, tem que pintar essa parede? Vamos, vamos pintar. Tem que limpar essa mesa? Vamos fazer. Então, assim, se tiver que fazer, eu sou a pessoa que você pode chamar para fazer. Vamos fazer uma mudança? Bora. Quer que faça o quê? Entendeu? Então, eu sou realmente de fazer. De um tempo para cá, eu comecei a perceber em várias ações que não precisava mais eu fazer, que poderiam ter outras pessoas para fazer e eu pensar e raciocinar em como pode ser feita a estratégia de fazer mais rápido, a estratégia de fazer, de performar melhor em casa, na família, na empresa, em qualquer coisa que eu fosse fazer. Então, se eu fosse voltar lá atrás, eu acredito que eu teria muito mais sucesso, muito mais do que já tem hoje se eu tivesse focado um pouco mais nesse estudo da neurociência, do neurobusiness ou neuromarketing, que hoje é uma ascensão muito grande. Hoje se fala muito mais disso. Quando a gente fez faculdade, nem tinha isso. Não, eu nem consigo... Nem tinha isso. Tinha lá psicologia, sociologia, filosofia... Que já era incrível. Que era incrível e que é a minha paixão. Eu sempre gostei muito dessa área de humanos. Eu colava dele em contabilidade e aí ele fazia o contrário quando era sociologia em psicologia. Tá tudo bem. Mas, assim, eu acredito que as pessoas têm me surpreendido muito. E eu consigo começar a filtrar algumas coisas quando eu consigo perceber o como que aquelas pessoas pensam. Daí começa a mudar. É de ter inteligência emocional que a gente já tem, mas é de ler a inteligência emocional dos outros. E isso aí no passado fail. Poderia cair igual o desenho do pica-pau, cair o negócio na cabeça da gente, porque a gente realmente não tinha essa percepção, não tinha experiência, não tinha percepção suficiente para poder compreender a imaturidade. Imaturidade. Mas não tinha ninguém nem para ensinar, na verdade. Assim, acredito eu na época, não vou poder afirmar. mas até hoje que tem, as pessoas acabam que não se envolvem com isso. Eu fui descobrir isso com o treinamento do Método SIS do Paulo, que inclusive vocês tiveram um projeto com ele com 20 anos, 2019. Não sei quantos anos eu tinha naquela época lá, mas eu já tinha 20 anos. Entende? Então, imagina se eu sei disso com 15 anos. Exatamente. É uma outra realidade. Eu acho que o cuidar das pessoas que a gente tem hoje como ponto crucial do nosso relacionamento, se tivesse isso lá atrás, não tinha quem segurasse a gente, não. Já não tem hoje. Já não tem hoje. Então, a gente realmente tem que cuidar da nossa cabeça porque o restante vai sozinho. Vai fluindo, né? Vai fluindo. E o Junior me ajuda muito nisso. Porque apesar dele ser mais analítico, ele que fala, Adri, ele só olha assim, Adri, vamos raciocinar um pouquinho mais disso aí? É bom, é bom. A tua ideia é boa, mas se a gente fizesse assim, então... Aí ela fala assim, ah, não, legal, mas vamos continuar aqui. Às vezes, às vezes sim. Mas eu escuto bastante ele. Me ensinou muito toda a vida. E uma mensagem para o futuro? E agora? Cara, o futuro é daqui a pouco. É. Não tem muito o que falar para o futuro. Eu acho que tudo aquilo que a gente está plantando agora, com certeza, a gente está empreendendo, fazendo as coisas na nossa vida para os nossos filhos e para nós também. A gente não pode ser hipócrita de falar. Sim, com certeza. tudo aquilo que a gente quer, a gente faz e conquista. Eu acho que não tem muita coisa para o futuro. O futuro, para mim, está muito perto. Não tem uma coisa assim lá longe. Muito legal. Muito bom conversar com vocês. É sensacional. Tive muitos insights aqui. Está acabando já? Já acabou. A gente está só brincando que você está falando aqui com o Ítalo. Não, pelo amor de Deus. Mas é bom. Muito bom conversar. Não, aprendi muita coisa. Retoma a falar sobre o familiar de vocês. Me chama muita atenção mesmo. Vocês são muito bons nisso. Valeu, Gabriel. Agora, como profissional, estou conhecendo vocês profissionalmente através do seu trinto ali e essas conversas que a gente vai tendo. Mas estão são exemplos para a gente assim mesmo. E é isso aí. Obrigada. Tem algum agradecimento que vocês queiram fazer? Cara, só quero agradecer o teu convite porque foi super legal, muito bacana fazer isso aqui. Verdade, legal. Obrigado, obrigado pela oportunidade de a gente conversar. O Gui queria estar muito aqui. Show de bola isso aqui. Se o Gui tivesse aqui não ia ficar umas três horas falando. Aí ninguém ia ouvir lá. Ei, ouve o podcast aí. Mas o Gui gosta muito de vocês também. Ele queria muito estar aqui, mas acabou que a agenda não bateu ali. Não tem problema. Mas uma outra oportunidade a gente vai ter para falar muito mais sobre isso. Mas, meu, é uma honra para a gente ter vocês aqui. Principalmente para a história de vocês aí. E, afim, já elogiei muito, vou ficar elogionando ninguém aqui não. Como que eu encontro vocês nas mídias sociais? Vocês querem divulgar isso, não querem? Sim, o Instagram da Hidrogeron é arroba hidrogeron. Arroba hidrogeron. Isso. O seu 30 é arroba seu 30 pizzaria. Isso. Vamos dividindo aqui. Tem o site da Hidrogeron também, que lá dentro do nosso site tem vários cases de sucesso. Tem toda a história de vocês. Tem toda a história. Tem bastante foto lá das antigas. Eu vou ter que entrar depois. Tem uma relação bem bacana de cases dos nossos clientes, que a gente trata água, tanto de água, esgoto, frigorífico, abatedouro, piscinas, industrial e também saneamento. E do seu 30? Mas e as mídias de vocês? Pessoais? Ah, sim. Eu tenho duas mídias. Não esquece dessa, não. Falou de todas as empresas, mas não falou das pessoais. Eu faço curso de alta gastronomia também, a gente não falou sobre isso, mas é uma boa oportunidade. Então, para quem quiser seguir, é Papo de Comida Boa no Instagram. Papo de Comida Boa. Papo de Comida Boa. Muito legal. Lá eu posto o que a gente está aprendendo na aula de alta gastronomia. Que legal. Ela está investindo em você mesmo, né? Eu adoro cozinhar. É diferenciado. É diferenciado. Tem que arrumar um tempinho agora para ir na academia. É. É porque num curso você deve comer o tempo todo, né? Ou não. Ou estou errado, porque você tem que ficar provando, né? É um pouquinho indicado. Um pouquinho indicado, né? E o meu Instagram pessoal que é Adriana Duarte Rosseto. Adriana Duarte Rosseto. E o meu Instagram é o Rordão. Poucos, né? Então, Rordão.Macedo. Rordão.Macedo. E aí, lá eu coloco de tudo um pouco, tudo que eu gosto. Que legal. É. Trabalho, leitura, viagem, carro antigo. Tudo, tudo, tudo. As coisas que eu gosto. Música, tá lá. É pessoal mesmo. Que legal. Pra vocês me encontrarem é arroba Italeduardo. Pra encontrar o Guilherme nas mídias sociais é arroba Guizique, Sique de Siqueira. A gente vai mudar o Instagram dele, todo episódio eu falo isso. A gente vai conseguir. Pra encontrar a Cápsula em todas as plataformas e mídias sociais é arroba capsula.digital. Em tudo o site também é capsula.digital. E esse foi mais um episódio. muito obrigado novamente a vocês pela participação. Valeu, Ítalo. Obrigadão, cara. Que vamos que vamos. Eu te agradeço. Obrigado. Valeu, velhão. Até mais. Valeu. Tchau.